As portas estão abertas para Zezé de Camargo e Luciano, Tiziane? É isso aí, é o amor, Zezé de Camargo e Luciano. Na verdade, o portal R7, Brito, ele fez uma promoção para os fãs de Zezé de Camargo e Luciano. Só uma coisinha, é verdade que ele não quer mais saber de casamento, Zezé? É verdade, ele falou na matéria, ele fala da Zilu, pela primeira vez ele fala sobre a separação com a Zilu e ele diz também sobre casamento, né? Parece que casamento estraga o namoro, será? Sabe que eu acho que até... Bom, vamos ver a matéria, né? Pois é, e a Rosirene, ela foi a grande sortuda dessa promoção, ela é aqui de São Paulo e ela venceu. Acabou indo para o cruzeiro de Zezé de Camargo e Luciano e teve também o prazer de conhecê-los pessoalmente. Ela ainda teve o dia de estrela com direito à transformação no visual. Olha, essa reportagem está emocionante, veja só. O quadro Um Dia de Estela de hoje é especial. Nós estamos a bordo do cruzeiro da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E esse vai ser o cenário para a realização de um sonho emocionante. A Rose será a nossa personagem. Ela acha que ganhou, através do portal R7, apenas a oportunidade de estar aqui no cruzeiro. Mas, na verdade, ela vai viver momentos inesquecíveis. Vai ter o carinho do próprio Zezé. Vai ser transformada e viver um dia como uma legítima celebridade. Mas, um cruzeiro como esse também tem atrações muito especiais que a Natália Guimarães vai mostrar para você. É isso aí, Gustavo. Você viu como esse navio é luxuoso? É verdade. Eu vou mostrar tudo para vocês. E, é claro, vou conversar com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Vou acompanhar os bastidores do show. E, olha, gente, tem tanta gente bonita aqui. Vocês vão ver. Olha, o pessoal está caprichando no visual, viu? O local de destino é o Porto de Santos. A Rose foi acompanhada de sua irmã. As duas aguardam ansiosamente pelo check-in. O navio é esse aí. Ele já está prontinho para receber os passageiros. Está aqui, para mim, foi um maior presente que eu já ganhei. Só o fato de eu saber que eu vou ter a chance de chegar um pouco próximo do Zezé, para mim, já é o máximo. Eu estou realizada. A Rose não é a única que tem esse amor pela dupla. Zezé de Camargo e Luciano têm uma verdadeira legião de fãs. Também não é para menos. Além de carismáticos e talentosos, a história de Zezé e Luciano é cheia de luta, mas também de muitas conquistas. São 36 milhões de cópias vendidas em 21 álbuns e 3 estatuetas do Grammy Latino. Eles fazem 120 shows por ano, com 30 mil pessoas em média para cada apresentação. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer. O filme Dois Filhos de Francisco, que conta a vida de Zezé e Luciano, ultrapassou 5 milhões de espectadores e teve 700 mil DVDs do filme vendidos. Alô, alô, Camargo e Camarguinho, os sabiás do Cerrado. Vamos embora que a Xalanda está partindo. Mas nem sempre as águas estiveram tranquilas. Em outubro de 2011, Zezé e Luciano se desentenderam num show em Curitiba. Depois de 20 anos de carreira, todo pau sozinho, o seu irmão teve um probleminha no camarim, o meu irmão foi embora e eu como acho que... Luciano chegou a anunciar o fim da dupla. Em agosto de 2012, outra polêmica. Zezé de Camargo foi alvo dos noticiários devido ao término de seu casamento com Zilu. Passadas as tormentas, tudo voltou ao normal e a dupla segue sua carreira, que continua de vento em popa. Hoje eu vim te procurar A saudade é de paz E falar do meu amor E chega a hora de embarcar. Por dentro, o navio é um verdadeiro luxo. Elas estão maravilhadas. Aqui é o que coisa linda, magnífico, um sonho. O cruzeiro já está cheio. E ao entardecer, finalmente o cruzeiro ganha os mares. O cruzeiro do Zezé de Camargo Luciano impressiona por suas dimensões. Esse é o maior navio que está na costa brasileira em 2013. Pesa 95 mil toneladas, tem mais de 1.200 cabines e capacidade para mais de 3.200 passageiros. É muita coisa, né? Enquanto isso, o Zezé participa de um leilão. Isso mesmo, tem até leilão dentro deste cruzeiro. Agora, eu estou te achando muito chique vestido de marinheiro. O que é isso? Então, como eu sou comandante, capitão, comandante, não sei, capitão do navio, né? Pelo menos do cruzeiro. E nada melhor do que você acarata, né? Já que nós estamos falando. De que? Falando de cruzeiro. Agora, cruzeiro e leilão de animais. Hoje é de cabalos, né? Você que gosta disso, você que teve essa ideia, o que é isso? Eu acho que tem tudo a ver. Porque as pessoas que vêm aqui, que gostam de Rucitanejo, são pessoas oriundas do interior do Brasil. Eu acho que tem tudo a ver com música sertaneja, com fazenda, com agronegócio. O destino desta viagem é a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A noite, pelo jeito, promete. Uau! Vamos pro show? Ingressos em mãos, as nossas convidadas entram no teatro do navio. Durante a espera, o nervosismo é cada vez maior. E chega o grande momento. Canta aqui pra gente, Zezé, que é o maravilhoso amor! Oi, gente! O show é o amor. Uma mega produção que conta com os recursos tecnológicos de última geração, encanta desde o cenário até a iluminação e os efeitos especiais. Tudo é feito para envolver e emocionar. A Rose é a nossa convidada e está curtindo o show da dupla Zezé de Camargo e Luciano na primeira fila aqui do teatro. Essa é a menor distância que ela já chegou dos seus ídolos. Mas ela nem imagina que amanhã ela estará junto a eles. E vai começar a viver o seu dia de estrela. Música O show chegou ao fim, mas a empolgação não. Maravilhoso, gente! Chorei como nunca por ver esse homem tão querido, tão amado de perto. Pena que eu não consegui pegar ele, abraçar, beijá-lo, mas valeu a pena. A fã da dupla não faz a menor ideia de que Gustavo Sarte vai colocá-la frente a frente com seu ídolo, Zezé de Camargo. O encontro vai ser só com ele, já que o Luciano ficou indisposto por causa da maré. Zezé, como vai? Tudo jóia? Obrigado por nos receber aqui e proporcionar esse grande sonho que vocês vão realizar a partir de agora com a Rose, que é fã, assim, fanática de vocês. Ela não tem a mínima ideia que ela vai passar por toda essa transformação. Você consegue imaginar como que vai ser para ela na hora que ela descobrir? Primeiro que ela vai conhecer vocês pessoalmente e que ela vai passar por esse dia que é uma homenagem de vocês para ela. O que você acha que vai acontecer com ela, hein? Olha, é difícil prever a reação das pessoas, né? Mas eu acho que ela vai ficar muito feliz. Primeiro, eu não diria nem por estar conhecendo a gente, principalmente para as pessoas verem que se cuidarem, se as pessoas se amarem principalmente, né? Eu acho que o maior amigo e inimigo da gente é o espelho. Eu acho que o ser humano tem que ter uma vaidade, tem que dar valor à vaidade. A vaidade não é aquela coisa extrema, mas a vaidade é se cuidar, de se olhar no espelho e estar bem consigo mesmo. Então eu acho que isso vai ser muito importante na vida dela. Como que é a relação de vocês com o espelho e essa questão de se transformar o tempo todo? Porque apesar do tempo estar passando, viu? Às vezes a gente olha para vocês e parece que o tempo está voltando para trás. Como que vocês lidam com essa questão do espelho e com essa preocupação com a imagem mesmo? Olha, eu não sou nem um cara chato em termos de alimentação, eu como de tudo. Sim. Bebo até um pouco de cerveja, eu gosto de tomar cerveja e tudo. Mas eu malho muito, eu sou um cara que é muito difícil ficar um dia sem malhar. Legal. A Rose, que é a sua fã, ela vai passar por uma série de transformações, né? E ela é assim, fã fanática. Eu queria que você contasse para a gente alguma história curiosa que tenha acontecido com uma fã fanática de vocês. Quais são as fãs mais fanáticas, hein? Acontece muito. Hoje mesmo no La Show aconteceu uma cena que eu não imaginava que poderia acontecer. na bordo de um cruzeiro. Ela veio de noiva e ela tinha o nome tatuado, Zezé de Camargo Luciano, no braço. E ela veio toda de noiva e trouxe um cartaz, Zezé, quero casar com você. O que que precisa ter essa mulher para virar sua noiva, mas de verdade agora? O que que é mulher? Precisa ter? É, de verdade. Todo mundo sabe que eu estou separado, eu estou num processo de separação, né? Porque uma separação não é tão simples como as pessoas pensam. Que é, porque antes que você tenha uma vida construída como eu construí, com muito sacrifício ao lado de uma pessoa que esteve, que estava do meu lado nesses momentos difíceis da minha vida, nós construímos uma história linda, com três filhos lindos, não dá para você virar as costas de uma hora para o outro para isso tudo. Isso tudo que eu digo assim, de valor que essas pessoas têm na sua vida, né? Não é nem o lado financeiro, nada, nada. É o amor mesmo que existe. Eu sempre digo assim, que o amor não deixa de existir. Ele às vezes muda de forma. E são pessoas importantíssimas na minha vida que não dava virar as costas assim, de uma hora para a outra. Então, eu primeiro tenho que resolver toda essa situação realmente na minha vida, para pensar efetivamente numa relação que seja meio marido e mulher. Na verdade, eu não pretendo casar mais na minha vida, eu acho que se a minha separação for concretizada realmente, como o caminho é para ser, eu acho que vou morrer solteiro. Vou namorar, é muito melhor. Eu sempre digo que o casamento só vem para atrapalhar o namoro, o namoro é melhor que o casamento. Quando eu digo que não devo te amar, o meu coração me diz que é e não tem jeito. Depois do show incrível que a Rose assistiu, ela ganhará um lindo presente. Uma surpresa que com certeza deixará ela extremamente feliz. Tantos problemas que eu já tive, tantos momentos difíceis que eu já passei na minha vida e a música do Zezé me devolve toda a alegria de volta que eu perdi um dia. Sabe aquele negócio de aniversário surpresa que falam para a gente e a gente acaba descobrindo? Eu tenho medo dela estar meio desconfiada. Tomara que não, né? Vai ficar uma coisa bem natural mesmo de emoção para ela realmente se sentir realizada e feliz. Se o Zezé estivesse aqui, o que você falaria para ele? Rose, pode falar para a câmera porque ele vai estar te vendo. Zezé, eu te amo. A maior vontade minha é chegar perto de você, te abraçar e te beijar e falar como você é importante na minha vida. Muito, 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 muito. Eu sei disso. Obrigada, meu Deus. Obrigada por existir, Zezé, você não sabe quanto a tua música me deu força. Quanto, quanto, quanto. Agora a sua linda está tudo feliz. Está feliz, né, Rose? Muito. Os sonhos estão sendo realizados aos poucos, porque a gente ainda tem mais surpresas para você, viu, Rose? Não acabou, não. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui que ninguém viu, nem o Zezé, nem você, mas vocês vão poder ver juntos pela primeira vez. Conhece essa moça bonita aqui? A Ana Hickman tem um recado para você. Olha só. Oi, Rose, tudo bem? Bom, eu primeiro quero dizer que é uma satisfação enorme ser a pessoa encarregar a te mandar essa mensagem. Sabe por quê? Porque hoje, quem vai brilhar aqui é você. É isso mesmo, você vai ser o foco dos holofotes a partir desse momento. Agora, será que você está preparada para aguentar toda essa emoção? Se não, prepara o coração, porque vai rolar muita emoção. E olha, para mostrar todo o sentimento de gratidão que o Zezé de Camargo e o Luciano têm pelos fãs, eles irão te fazer uma homenagem simplesmente maravilhosa. Bom, é por isso que eu estou aqui junto com o Programa da Tarde para te fazer um convite. Está pronta para ter um dia de estrela? É isso que você ouviu. A celebridade de hoje será você. Só basta dizer sim. Vai dizer sim? E aí, Rose? Que bom que você disse sim, porque a nossa equipe está prontinha para te transformar numa verdadeira celebridade, numa grande estrela. beijo grande, aproveita e boa sorte. Rose, então é o seguinte, a partir de agora você vai viver um dia de estrela e essa é algo dedicado pela dupla Zezé de Camargo a vocês. Começa a partir de agora. Tchau, Rose. Tchau, meu amigo. Um beijo. Por hoje é só. Agora, a Rose tem que descansar, porque amanhã ela tem um dia difícil pela frente. A única preocupação no cruzeiro do Zezé e do Luciano é relaxar e se divertir. Você, como uma estrela, precisa estar sempre na moda, precisa estar sempre elegante. Então chegou a hora de a gente escolher alguns looks para você usar aqui no passeio. Vamos lá? Vamos, bora lá. Legal. A Rose aceitou ser mais ousada e eu escolhi um vestido longo com transparência na parte de baixo, peça que virou hit entre as celebridades. O verde está em alta, ela pode usar à noite e durante o dia. E dá uma olhada como o maxi colar atrai o olhar para o rosto e dá um toque de brilho especial nessa produção. As calças estampadas e com brilho estão na moda e essa produção deixou a Rose mais moderna e muito mais jovem. A camisa tem transparência e deve ser usada com uma regata preta por baixo, ficando ousada na medida certa. Um dos desejos da Rose é parecer mais alta com as roupas e a dica é investir nos looks monocromáticos de uma cor só que ajudam a alongar a silhueta. Nesse caso, a tendência são as taxas com brilho ao redor do decote. Tendência ideal para quem tem a largura dos ombros proporcional ao quadril, como é o caso da nossa estrela de hoje. Essas peças poderão ser usadas por você por muito tempo, porque todas elas são mais um presente do programa da tarde para você. Uau! Que legal, nesse dia de estrela. Ficou feliz? Muito. Gostou demais dessa novidade? Muito. Posso te dar um abraço? Claro, claro. Bom, Rose, como você vai ter um dia de estrela, toda estrela precisa relaxar para ficar bem bonita. Eu vou te deixar aqui nesse spa maravilhoso para você fazer uma massagem, fazer cabelo, maquiagem e depois ficar linda para ver seus ídolos. Pode ser? Que luxo, né? Obrigada, Natália. Vamos lá? Você vai adorar. Quem vai cuidar da Rose é o João Santos. Ele é da equipe de maquiagem e cabelo do Zezé e do Luciano. O João lança a mão de todos os recursos para embelezar a Rose. Pó compacto, sombra, batom e até cílios postiços. A técnica para fazer o penteado da Rose é a mesma usada nos artistas. Chique demais, né? Daqui a pouquinho, você confere como ficou a transformação da Rose. Enquanto isso, o Gustavo bate um papo com a dupla Zezé e Luciano. Bom, o Luciano e o Zezé já estão aqui com a gente na expectativa de conhecer uma nova fã transformada pelo quadro Um Dia de Sela. Qual que é a sensação para vocês de poder proporcionar esse sonho que está sendo realizado aqui no Navigo? É o melhor possível, né? Porque nós, eu assisto muito o programa da tarde, né? E vejo essas transformações que existem nas pessoas, nas casas das pessoas, né? E sempre fico pensando, poxa, como será isso? Como que seria para a pessoa? Como que fica a pessoa? Se a pessoa fica ansiosa? E aqui, fazendo no Navigo, a gente está participando de uma forma ou de outra. A gente está participando dessa transformação. E eu estou louco para ver essa nova mulher. Mas a Natália Guimarães esteve com outras fãs de vocês aqui no Navigo e elas mandaram perguntas para vocês. Manda ver. Vamos ver. E aí, Natália? Bom, e agora a Fátima tem uma pergunta para o Luciano. Pode falar, Fátima. Oi, Luciano. Tudo bem? Gostaria de saber qual o ensinamento que você teve com os seus pais e que você gostaria de passar para as suas filhas. Eu acho que, principalmente por termos os nossos pais vivos ainda, ainda estamos aprendendo ainda a ser pai com os nossos pais, né? Eu espero que, se eu puder ser um terço do que o meu pai foi para mim, está sendo para mim até hoje, eu vou estar sendo um bom pai. Vou confessar uma coisa com você. Eu não tinha lido o livro da minha mãe. Eu li o livro da minha mãe em quatro horas. Não consegui parar de ler. Comecei a ler e não consegui parar. Eu devo ter chorado umas dez vezes durante a leitura do livro. E na hora que eu terminei de ler o livro, liguei para ela. Eu precisava falar com ela. Eu precisava de vê-la, abraçá-la. E conversar com ela. Mas vamos lá, porque tem outras pessoas que querem fazer perguntas para vocês. E aí, Natália? Oi, minha pergunta é para o Zezé. Zezé, você é um tipão. A mulherada enlouquece com você. E eu gostaria de saber, você é tudo isso mesmo? É quente como uma pimenta? E aí, Zezé? Primeiro que eu não sou um tipão, eu sou um tipinho. Um tipinho bem sem vergonha. Um metro e sessenta e cinco, não dá para ser tipão. Mas não sei, tem que perguntar para... Para elas? É, pode ser, elas. Zezé, estou aqui com a Patrícia e ela também tem uma perguntinha para você. Zezé, uma fã também tem chance com você? E aí? Fã é o que mais tem chance com o artista. Está sempre mais próximo, não é não, Zezé? Lógico. E é mulher como toda outra mulher. Eu estou respondendo pelo Zezé. Sou casado, chance comigo não tem mais, nem eu tenho mais, porque as nossas fãs viraram muito mais amigas da minha mulher do que de mim. Luciano, estou aqui com a Tainá e a pergunta dela é para você. Segura. Luciano, eu sou muito sofã, te acompanho em vários shows e em um deles você disse que não usa cueca, é verdade? Não, mentira. Mentira e prova. Vamos provar aqui, é isso, Luciano? Não é verdade, eu uso cueca e sempre cueca preta. Sempre cueca preta? É. Seria desconfortável não usar cueca, não é verdade? Totalmente desconfortável. Não tem sentido. E você, Zezé, troca de cor ou também tem uma preferida? Preta ou branca? Preta ou branca? Só preto e branca. Obrigado. Mas chegou o grande momento, vem aí a Rose transformada pelo quadro Um Dia de Estrela e por vocês, é claro, que proporcionaram isso para ela. Preparados, vamos lá? Bora. Rose, pode chegar, vamos lá. Oi, Rose. Olha só, Rose, como está bonitona. Tudo bem? A nossa participante ficou simplesmente deslumbrante. A Rose cumprimenta os seus ídolos, muito emocionada. Como você está se sentindo agora, Rose? Fala para a gente. Para eles que estão proporcionando isso a você. Eu estou me sentindo? Não tem explicação. Obrigado. Esse momento é único para mim, eu sonhei a vida inteira. Ela tem a voz mansinha, né? É. Ela está emocionada, né, Rose? Eu não dormi. Ah, é? Eu não consegui te ver, mas viu, Zezé. É, ontem eu estava meio nauseado. Eu tive insônia. Juro. Foi muito bom. Mas vocês dois conheceram a Rose antes da transformação. Lembra como ela estava antes? Lembro, lembro, lembro. Você de casa está vendo o comparativo de como estava a Rose antes do quadro no dia de Sela e como ela ficou agora, depois da mudança. Nova roupa, nova maquiagem, novo cabelo. É incrível como muda mesmo, né, gente? Muito, muito. E eu sempre tive curiosidade para ver isso ao vivo, viu? Realmente vendo assim agora e que realmente transforma. A mulher tem que se cuidar realmente. Às vezes o homem não ajuda muito, né? Mas aí é muito mais fácil trocar de homem do que perder a autoestima. Então vamos lá, gente. Qualquer coisa, troque o homem, mas aumente aí cada vez mais a sua autoestima. Muito obrigado por vocês terem contribuído com esse grande sonho da Rose. Tenho certeza que ela vai ser uma nova mulher daqui para frente. A gente espera no que vem voltar para realizar outro sonho. Valeu, Ana. Valeu, Bito. Valeu. Obrigado, Gio. Obrigado. Luciane, um beijão para vocês aí. Valeu. O quadro Um Dia de Estrela fica por aqui. Até o próximo.